A Número Legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da segunda sessão extraordinária. A Número Legal, sobre a proteção de Deus, a Número Legal, sobre a proteção de Deus, Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho Presidente, gostaria de saber se existe um calendário carnavalesco aqui na cidade de Guarulhos Quando é? Qual é o calendário e quando é fechado por favor? Vereador, não existe um calendário carnavalesco existe um calendário de eventos De eventos? Isso E quando é fechado esse calendário, por favor? O calendário é uma lei municipal, vereador Oi? É uma lei municipal É uma lei municipal? Sim Tá bom, mas não tem data de fechamento do evento? Do calendário? A lei sai vigor, não tem calendário Aí você coloca, por exemplo A banda bicha é tal dia O dia do escoteiro é tal dia Ah, foi De quando que é? Só um minutinho Estou levantando a data para o senhor aqui, vereador Muito obrigado Vereador A data A data precisa eu não tenho Mas o ano foi 2016 E como faz para qualquer evento se inscrever no calendário oficial? Tem que apresentar um projeto de lei Indicando qual a data e qual o evento que o senhor quer Vereador, é só apresentar um projeto de lei Indicando a data e apresentando a lei Tá ok, tá ok, presidente Muito obrigado Para discutir, senhor presidente Já entrou em votação? Não, não Vamos entrar agora Item primeiro, senhor secretário, para a leitura Item primeiro Primeira votação do projeto de lei número 429 barra 2020 Altera a lei número 4709 de 31 de 8 de 1995 Autores, vários vereadores Para discutir, senhor presidente Para encaminhar, senhor presidente Em discussão Calma, calma, senhores vereadores Vocês estão afoitos Eu vou discutir Então, em discussão Projeto, a emenda modificativa número 1 Apresentada em plenário pelos vereadores Janete Rocha, Petá, Edmilson Souza e Marcelo Seminaldo Para discutir, vereador Pela ordem, senhor presidente A emenda primeiro, senhor Primeira emenda Não é o projeto ainda? Não Tá Bom, eu vou discutir a emenda Aqui apresentada pelo vereador Edmilson Pela Janete É ter oportunidade de, nessa emenda Expressar um pouco melhor A minha opinião Já que, na deliberação Sequer a gente teve condição De nos colocar aqui de forma mais Mais objetiva e mais clara, né? Eu acho que a emenda que o O vereador Edmilson e a Janete estão apresentando Ele tenta, de certa forma De fato, dar uma corrigida No que está sendo apresentado pelo projeto Que trata apenas de blocos, né? Levando em consideração o carnaval Agora, o que O cerne da questão aqui Que eu gostaria de estar colocando Passa um pouco pelo que o vereador Brinquinho Colocou de forma clara Nós estamos apresentando um projeto Para atender especificamente A ansiedade de um projeto De um grupo, né? No caso, a Banda Bicha Nada contra a Banda Bicha Ao contrário Tem uma tradição na nossa cidade Estou vendo o Kiko aqui Que é um dos organizadores Pessoal que a gente tem Uma consideração muito grande Mas a gente como vereador Legislador da cidade A gente tem que estar atento Como disse o vereador Laércio Algumas prerrogativas Algumas questões que são relacionadas A nossa cidade A forma como as coisas Têm que ser construídas Então você não pode apresentar Um projeto de lei Às vésperas Para resolver um problema No dia seguinte Então A ponderação que a gente faz Sempre é nesse sentido De que as coisas Têm que ser Melhor discutidas Nós não estamos falando De um evento Que vai reunir Cinco pessoas Cem pessoas Trinta pessoas Não, nós estamos falando De um evento que pode reunir Cem mil pessoas Eu Sou totalmente favorável À manifestação popular Sou favorável Ao carnaval Nós tivemos sempre Um carnaval Na cidade de Guarulhos Extremamente Dedicado Pelos grupos Pelos blocos O carnaval de São Paulo Tem crescido Como disse o vereador Marcelo Seminaldo É verdade Hoje já é um dos mais Importantes No Brasil E óbvio Que Guarulhos Está dentro de São Paulo E óbvio Que Guarulhos Também Tem que pensar Do seu ponto de vista Garantir esses espaços Para manifestação Daqueles que gostam De curtir o carnaval Seja através de blocos Seja através de escola de samba Mas é preciso A gente ter o equilíbrio E a responsabilidade De analisar as coisas Como elas têm que ser analisadas De verificar Garantias de segurança Garantias de Infraestrutura Se o evento É um evento Que está sendo constituído Pela iniciativa privada Que está trazendo Uma grande cantora De nível nacional Que atrai Milhares de pessoas Por outro lado O poder público Não basta o poder público Apenas abrir a rua E deixar Esse evento acontecer O poder público Também tem responsabilidade Tem responsabilidade A prefeitura tem responsabilidade Sobre o evento Não fica só nas costas Dos organizadores E nós Vamos também ter Uma responsabilidade Na medida que a gente Está aprovando uma lei As vésperas Do evento em si Então Era uma situação Que nós deveríamos Ter um pouco mais de tempo Para debater isso Para estudar Acho que foi o vereador Paulo Roberto Colocou a questão de impactos Também A gente tem que ver isso Analisar Um pouco essa situação De uma forma Mais profissional Mais técnica E não chegar aqui A gente vai liberar Uma avenida de Guarulhos Ela pode Ter condição De atender Mas pode também não ter E aí Como vai ser? Se tiver um evento Ou tiver alguma situação Mais grave Então tudo isso Está em jogo Na medida que a gente Está discutindo Meio que no afogadilho Em cima de um evento Estabelecido Daqui a uma semana Então eu acho que Essas coisas Não podem ser tratadas assim Não podem ser tratadas Só na órbita De um interesse imediato Seja de quem for E mesmo tendo Como pano de fundo Como o vereador Marcelo bem colocou aqui A importância Do que um evento Como esse Traz para a cidade de Guarulhos Ninguém aqui Nega Que A cidade de Guarulhos Precisa E nós como Guarulhos Precisamos de fato De eventos Que chame a atenção Do nosso Do público Para a cidade de Guarulhos Que atraia E incentivos Ao nosso comércio A riqueza Da troca mesmo De relações Entre os Guarulhês Com outros Públicos Aqui do entorno Da nossa cidade Que Guarulhos Ela chama De fato ela chama Eu me lembro quando O O shopping internacional Foi inaugurado Nos primeiros meses Você via lá Dezenas de placas De carro de Itacoá De Arujá Santo Isabel Então Acaba sendo um polo Gerador Também do turismo E o bloco de carnaval O carnaval Ele tem por si só Essa atração Mas nós não podemos Abrir mão De sermos responsáveis E analisar as coisas Como tem que ser Analisado Vendo inclusive os impactos Porque É A prefeitura De Guarulhos Tem a sua responsabilidade Nisso Não basta a gente votar Uma legislação aqui E daqui uma semana Tem o evento Né Um evento Extremamente grande E aí Não tem uma coisa Bem planejada Podendo ter Determinados consequências Então A forma Está errada Né A forma como Está se constituindo Esse projeto Está errada A emenda do vereador Edmilson Acho que ela corrige um pouco De fato Que permite também A oportunidade Para as escolas De samba E outros blocos Que queiram Queiram participar Então eu acho Que essa ponderação O conjunto da casa Tem que fazer Né Não é só a gente Voltar E pô Estamos resolvendo Um problema De um evento Que vai acontecer Daqui uma semana Não A gente tem que pensar Também as consequências Disso Para a nossa cidade As boas E as que podem Não ser tão boas Assim Encerrada a discussão Pela ordem Senhor presidente Você vai encaminhar Vou discutir Senhor presidente É como você fala Ele vai discutir Eu vou encaminhar Você falou no começo Não senhor presidente Mas pode fazer Pré-inscrição Não sabia que podia Não é que você falou Por isso O regimento não diz Da pré-inscrição Mas se puder Não senhor presidente Eu quero discutir Não eu quero discutir Para encaminhar Eu já encerrei Aí para encaminhar Para encaminhar Emenda Vereador Criou o instrumento Da pré-inscrição Senhor presidente Seus vereadores Eu gostaria aqui De chamar atenção Para esse debate Primeiro Me posicionar Favoravelmente Ao projeto de lei Que tem assinatura De diversos vereadores Eu inclusive Não assinei o projeto Mas fui consultado Pelos vereadores Pelo líder Do governo Nessa casa Sobre a propositura E dizer de forma Muito tranquila Para vocês Seria muito contraditório Eu vir até essa tribuna E me posicionar Contra o projeto Depois de Termos Obrigado Vereador Depois de termos Passado por três gestões À frente da Secretaria de Cultura Eu não tenho condição nenhuma Na qualidade De secretário de Cultura Ser contra um projeto Que visa Corrigir Uma distorção Nós estamos falando De uma lei De 1995 Onde de forma Autoritária Se proibiu Manifestações Nenhuma avenida Da cidade apenas E nessa Esteira Também se proibiu Manifestações Na Praça Getúlio Vargas Porque lá Era a sede Do Legislativo Municipal O que queria Naquela Naquele momento Histórico Dos anos 90 Em 1995 As grandes manifestações Que eu tive o privilégio De liderar em 92 Pelo Fora Collor Em 93 94 Pelo Passe Livre Então essas proibições Era pra impedir Que as manifestações Acontecessem E as manifestações Culturais Em especial O carnaval Sempre Quanto mais distante Melhor É o que pensam Alguns Eu acho que Independente de gostar Ou não gostar Nós temos que incluir Porque faz parte Da tradição Brasileira O carnaval Então por isso Que eu vou votar Favoravelmente Mas também Vou votar Favoravelmente Porque nós temos Aqui uma contradição Ao meu ver Eu conheço Sem modéstia A parte Todos os blocos Carnavalescos Que foram formados Nessa Nessa cidade Está aqui o Kiko Magalhães Que é organizador Tive o prazer De trabalhar com o Kiko Na Secretaria de Cultura Foi diretor Durante a minha Terceira gestão Depois foi Nossa secretária Adjunto E sei do compromisso Que ele teve De ajudar A estruturar Os outros blocos Óbvio Que o bloco Que ele herdou Aí De tradição familiar Inclusive Ele e outras Pessoas É A banda bicha Então ou seja Primeiro fazer Aqui uma defesa Sobre Alguém que lá Na Secretaria de Cultura Nunca reivindicou Nada individual Para o seu bloco E eram para todos Segundo Que nós estamos aqui Diante De uma situação Muito concreta Que é o seguinte Nós temos Qual que é a programação De carnaval Oficial da cidade de Guarulhos Nenhuma 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 Não tem nenhuma Atividade programada Na cidade Aliás É o quarto ano Seguido Que Não se tem Programação Oficial Os diversos blocos E bandas Que aqui Passam pelas avenidas Da cidade Estão passando Aos trancos E barrancos Com esforço Individual de cada um E hoje Se a cidade Vai ter alguma Programação É graças A iniciativa Como os organizadores Que está aqui O Kiko representando Então a prefeitura Deveria E aqui a casa Deveria Agradecer A essas pessoas Que estão mantendo Uma tradição Viva na nossa cidade Que estão ocupando O calendário Que deveria ser Responsabilidade Da prefeitura Que deveria Ter previsto Isso nos anos Anteriores E não foi feita A previsão Então primeiro Voto favoravelmente Tem uma emenda Que inclui outras Possibilidades de manifestação Vou votar Favoravelmente Essa emenda Se a emenda Prosperar Ficará o texto assim Se a emenda Não prosperar Vou votar No texto original Proposto por diversos Vereadores aqui Nós sabemos Nós entendemos Que às vezes Pode ter um discurso Do porquê Porquê Utilizar ou não Utilizar a Paulo Facini E eu sei que tem Muita gente Que usa esse termo A Paulo Facini É uma área nobre Se for abrir Para um monte De coisa lá É que A gente não pode Ter uma cidade Dividida Entre aqueles Que protegem As áreas nobres E outras manifestações Que podem acontecer Em qualquer lugar Então eu sou a favor De que a gente aprove Até para que Outros exemplos Como a banda Que eles organizam Também possam Utilizar aquela avenida De forma organizada Com segurança Com todos os requisitos Que a legislação Prevê E eu acredito Que todos eles Estarão atendidos Para esse evento Que é Que já acontece Agora no sábado Então quero deixar Aqui muito claro Não vamos Fazer Desse debate Um debate Que diminua A importância Da cultura popular No nosso país E na nossa cidade E eu sei Que os vereadores Mesmo aqueles Meus colegas E companheiros Que estão contrários Não estão diminuindo Mas para o público Que nos assiste Não podemos dividir Entre aqueles Olha Tem aqueles Que querem Fazer o carnaval E não tenho dúvida Que vai sair Aí post Nós de vereadores Dizendo Não, está vendo Em vez de resolver O problema da saúde Está gastando dinheiro Com o carnaval Nenhum dinheiro Da prefeitura Está sendo investido Nesta organização Que acontece no sábado E em nenhuma outra Que já aconteceu No final de semana passado E nos outros Isso eu estou dizendo Como líder da oposição Aqui com muita tranquilidade Com muita tranquilidade Embora A minha visão É que devesse Tem investimento A minha visão É de que cultura popular Sobretudo as manifestações Desse período Devam ter todo o apoio Necessário para que elas aconteçam Então eu vou ficar aqui Com uma posição muito tranquila De fazer a defesa E de votar Mesmo não sendo o autor Ainda da propositura Se me permitirem Os demais Vou assinar Se não me permitirem Vou votar do mesmo jeito E vou votar sim Porque eu acho Que a gente está revendo algo Que é um estorvo De outro tempo Da política Nessa cidade Remontando A 1995 Onde eu gostaria De esquecer Como nós revogamos As manifestações Na Getúlio Vargas Nada mais justo Que a gente revogue Essa aqui também Obrigado Seu presidente Pela hora Presidente Pela hora Vereador Estamos encaminhando A emenda É isso Isso vereador Eu gostaria de encaminhar Para encaminhar Vereador Marcelo Seminaldo Bom presidente Senhores vereadores Público que nos acompanha Eu neste momento Eu gostaria de chamar a atenção Dos vereadores aqui presentes Em especial Do líder de governo Para que a gente possa Ter a sensibilidade Do que está sendo encaminhado Nessa emenda Porque muitas vezes Quando a emenda Ela é encaminhada Pela oposição Vereador Doutor Eduardo Carneiro Que eu tenho muito respeito Tendem os vereadores A votar contrariamente Porque acham Que isso é contrário Ao governo Que isso é contrário À cidade Mas essa emenda Em especial É uma emenda Que vai no sentido Daquilo que eu me manifestei Aqui recentemente Porque se a gente quer Que o carnaval Da nossa cidade cresça Se a gente quer Que a cidade de Guarulhos Seja protagonista Dessa questão Do carnaval Na região do Alto Tietê A gente não tem que fazer Apresentar aqui E votar uma lei Que vai trabalhar Uniclusivamente Para a questão Da banda bicha A qual eu tenho Profundo respeito O Kiko está aqui Uma pessoa que Eu sei que é um lutador E a gente tem que aproveitar Esse momento Para ampliar Essa discussão Para que não caia Naquilo que o Vereador Brinquinho Disse aqui Anteriormente Do casuísmo De dizer que Ah, isso está sendo feito Para esse ou para aquele É o momento Da gente pensar grande O carnaval da cidade de Guarulhos Pensar que a gente pode ser Protagonista Na região do Alto Tietê Sendo certamente O principal polo De carnaval da região Então essa emenda Ela vem para isso Para garantir Que a gente seja grande Porque se a gente ficar Nessa história De que hoje A banda bicha Aí vai chegar No ano que vem Vai ser uma outra banda Que com duras penas Vai chegar no mesmo patamar Então a gente Enquanto legislador Enquanto pessoas Que pensam O futuro da nossa cidade Em especial O tema discutido Hoje aqui É o carnaval Temos que pensar grande Então por isso Eu peço Aos senhores vereadores Que tenham atenção A essa emenda Que foi apresentada Para que a gente possa Aprovar também Essa emenda Para que o nosso carnaval Não fique limitado Somente a essa questão Da banda bicha E seja um carnaval Para a cidade de Guarulhos Como um todo Com todos os blocos De manifestação Carnavalesca Os blocos de Afoxé Que queiram se apresentar Também Enfim Em todos os lugares Da nossa cidade Que possam Se manifestar com blocos Então por isso Líder de governo A vereadora Eduardo Carneiro A primeira votação Foi apertada O senhor percebeu Eu peço que o senhor Auxilie Para que essa emenda Que não prejudique em nada O projeto de lei Pelo contrário Ele aperfeiçoou O projeto de lei Para que a gente possa Sair daqui Com um consenso E um projeto de lei Melhor ainda Do que foi apresentado E é isso presidente Pela ordem Pela ordem Vereador Thiago Silfista Estamos Encaminhando Encaminhando Vereador Obrigado Janete Presidente Nobres pares Também venho aqui Dizer que sou favorável Ao projeto Por entender Que o carnaval É muito importante Na nossa cultura Não só da cidade Mas brasileira E Nós vereadores Não podemos ser Limitadores Impedidores Criar essa barreira Porque o povo Quer que aconteça O carnaval Principalmente Povo da periferia Que vai vir participar Desse movimento Importante Na cidade Que traz alegria Traz amor Você leva as crianças Eu particularmente Levo as minhas filhas Para participar É um momento De descontração De alegria Nós sabemos Dos outros problemas Da cidade Mas nós estamos aqui Falando da pasta Da cultura Cultura é importante Para nós Para todos os cidadãos E para a cidade Lembro até que Há anos atrás Nós tínhamos Os desfiles Das escolas De samba Participei Muitas vezes Na escola Do Parque Secap Fomos campeões Algumas vezes Outras escolas Também foram E Nesses últimos dias Já aconteceram Alguns blocos Na cidade também Bloco do Delega Bloco lá do Belenga Que foi o primeiro ano Reuniu cerca De mais ou menos 300 pessoas Não teve Nenhuma ocorrência Vereador Doutor Alexandre Dentista Nenhuma ocorrência Tudo organizado A área Que se podia fazer Ali o bloco Reservada O pessoal respeitou Os vizinhos Participaram Então se tiver Organização Tiver segurança E como disse Bem outros vereadores Um evento Dessa magnitude Em que vai vir A Claudinha Leite Que pode arrastar Uma multidão Nós vamos cercar O pessoal lá Travar Como é que vai ficar Essa situação A Paulo Facina É um local Bom Adequado E nós temos que Pensar Em toda a cidade Não podemos restringir O carnaval A um A outro E Falar assim Não aqui é uma área nobre Ou uma área periférica Não vamos fazer Tem que acontecer O carnaval Na nossa cidade E que isso sirva De exemplo E que aconteça Outras vezes Com outras bandas Com outros blocos Nós temos que ser Fomentadores Do carnaval Até porque Gera economia Para a cidade Movimentação financeira Dinheiro Gera emprego Direto e indireto Então são inúmeras coisas Que a gente tem que Pautar aqui E ficar Sair daquela Aquele enraizamento De que Ah não pode fazer isso Não pode Nós temos que Caminhar para frente Para a evolução Para a modernidade Sempre é claro Respeitando Um ao outro Né Principalmente Do que foi relatado O ano passado Principalmente Com as igrejas Foi relatado aqui Pelo pastor Nós temos que Conscientizar as pessoas De ir ao carnaval Brincar Pular Mas respeitar também Quem não gosta Respeitar quem Quem não participa Né E Eu sou extremamente Favorável Eu gosto do carnaval Participo em São Paulo Também Que só um dia A gente alcance Numa estrutura De carnaval Próxima Ao que é São Paulo Com lugar Um lugar para Se construir o carnaval Outro lugar Para se desfilar Né Quantos daqui Não vão até lá Participar E das escolas de samba Que tem lá Né Todos sabem que eu participo Lá na Gaviões da Fiel No carnaval É E esse ano Vai ser Acho que um dos maiores Carnaval de toda a história As escolas Vêm preparadas Vêm com investimento Né Vêm com Com atrações Com celebridades Então Por que que a gente Fica travando tudo isso? O povo quer O povo gosta de carnaval Né A gente sabe que a gente Tem um povo tão sofrido E aí nós vamos Retirar o direito De Uma semana Quinze dias De felicidade De alegria Não que isso vai resolver Os outros problemas Não E eu disse aqui É uma pasta da cultura Diferente Né Então a gente tem que pensar nisso Vamos participar desse movimento Vamos incentivar e apoiar Porque é extremamente importante A cultura E o carnaval brasileiro Obrigado presidente Senhora Presidente Senhora Vereadora Janete Para encaminhar Para encaminhar Vereadora Bom Eu gostaria muito Nesse momento De falar Com A base do governo E dizer Que A nossa Proposta De emenda Ela não é Uma emenda Que vai Modificar O que o prefeito Está mandando Ela vai ampliar E eu estou Disposta A discutir Se ela é Modificativa Ou aditiva Mas O que é O cerne Kiko Da discussão O cerne Da discussão É que Carnaval É No Brasil Na minha infância E hoje O momento De expressão Cultural De um povo Aliás Os negros Tem papel Importantíssimo Na questão Do carnaval E Porque Qual é O que eu adiciono A mais É que Tenha Blocos E eu vou fazer Um projeto De lei Para incluir Os ilês Como tem Na Bahia Como eu Já saí Aqui em Guarulhos No durante Governo Eloy Pietá Tem que ter Os blocos Do sujo Que no Rio Eram blocos Familiares Então eu não sou Contra Essa lei Agora uma lei Não pode Visar Apenas um ano Apenas Um evento Apenas uma Banda Bicha Que aliás Como arquiteta Várias vezes Eu fui convidada Que tem vários Arquitetos Que participam Da banda Bicha Parabéns Eu também Quero participar Eu também Gosto Agora o que eu Quero É que Amplie Mesmo que Isso Ocorra Praticamente Ano que vem Porque uma lei Não pode ser Apenas Por um ano Ela tem que ser Ampla Democrática Participativa Por isso Eu quero dizer Eu não Ah mas não dá Esse ano Tudo bem Mas essa lei Não é para Esse ano Essa lei É para A O evento Cultural Popular Que vai Continuar Porque carnaval Não é só 2020 É sempre Então Qual é a minha proposta A nossa proposta Do seminal Do Edmilson Minha Do Paulo É que Nós possamos Fazer uma lei De tal forma Que ela Atenda Sempre E cresça Cada vez mais E eu concordo Porque Nos três segundos Não dá Mas eu quero dizer Que eu discordo Mesmo Que se cerceava Apenas A No Na Paulo Facine Mas nós queremos Ampliar Democratizar Obrigado Presidente Mas eu teria Muito a falar Até remor Pela ordem Presidente Para encaminhar Para encaminhar Vereador Maurício Brinquinho Tentarei Ser breve É Diante do Exposto Da emenda Estão ainda Se consultando Se vai ser modificativa Aditiva Vamos Né Mas É Eu acho que ela resolve O problema Que eu falei No princípio Do Para não ferir O princípio Da Imparcialidade Imparcialidade Não, desculpa Da Impessoalidade Né Então eu venho aqui Defender Que vote Favorável A emenda Né E eu Eu não vejo Como aos olhos Né Que os vereadores Estão aqui Que vai mudar Nada No No mérito Do 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 projeto Bem pelo contrário Ele amplia Ele mostra Realmente A vontade De que Para abranger A todas As atividades Carnavalescas E culturais Que eu vi aqui Nas belas palavras Do vereador Tiago Surfista Que inclusive Pelo visto Ele até Ele até É mais Próximo Da Cláudia Leite Que chamou ela De Claudinha Né vereador É Que ele falou Das atividades Culturais Que não é só Na questão Carnavalesca Só acho É Só me estranha Só me causa Estranheza Só essa preocupação Agora nesse momento Como bem disse O vereador Edmil São três anos Que não se Preocupam Com atividade Cultural Nenhuma Que não se Preocupam Com o carnaval Em Guarulhos Em nenhum momento Que foram colocados Os blocos Foram Tiveram que lutar Para ficar Em cada um Em cada local Como também Disse O vereador Tiago Surfista Que um bloco Se colocou ali Num canto No outro No outro Canto No outro No outro Pelo contrário É isso que nós queremos Que os blocos Todos Que as atividades Carnavalescas Que as atividades Culturais Que se Prevaleçam Da Paulo Facine Que todos Possam se utilizar Dos mesmos Locais Que todos Possam Ser Que todos Possam garantir Que a população De Guarulhos Atinga Eles Para que eles Possam Para que todos Possam curtir Para que todos Possam brincar Para que todos Possam se apresentar É isso que nós Estamos querendo E diante Da emenda Não vejo Preocupação Nenhuma Dos vereadores Em aprovar A emenda Junto conosco A emenda Da vereadora Janete E dos demais vereadores Paulo Roberto Também Porque é uma emenda Que simplesmente Ela abrange Um pouco mais Do que eu estava falando Na minha outra intervenção Então podem Contar Com o voto Desse vereador Para que Para Garantir a emenda Para aprovar a emenda E aí sim Aprovar o projeto Caso contrário Eu não serei Como eu não Aprovei O primeiro projeto Nem na Comissão De trânsito e transporte Eu vou continuar Mantendo minha posição Vereador Edmilson Porque senão Eu seria incoerente Simplesmente Pela questão Da Esqueci novamente O Impessoalidade Simplesmente Pela questão Da impessoalidade Então eu não vou ser Eu não serei Incoerente Porém Se for aprovada A emenda Eu votarei favorável Eu votarei favorável A emenda Para que depois Eu vote favorável O projeto Essa palavra Senhor presidente Com a palavra Vereador Paulo Roberto Para encaminhar A votação A emenda Para encaminhar Vereador Senhor presidente Colegas vereadores É realmente Há uma ligeira confusão Porque eu não vi Vereador nem A Nem B Nem C Nem D Nem E Dizer que é contra o carnaval Este vereador Inclusive Citou sim Que a preocupação É um estudo Que deveria ter sido Feito Pela administração Pública E não Apresentar Como já disseram Outros vereadores De afogadilho Esta alteração Através de um PL Mas ainda Foi feliz A bancada do PT Quando da apresentação Desta emenda Que era modificativa Agora O ideal é fazer Uma emenda aditiva Que adite-se Onde couber Para que Se abra também Para os blocos Que já existiam No passado E que foram sucumbidos Pelo tempo Porque não se realizava Mais essa festa No município de Guarulhos Já há muitos anos Não do governo atual Só Mas também De outros governos Passados Então o carnaval Acabou na cidade de Guarulhos O que se discute É a questão do impacto De todos os impactos Possíveis E impossíveis E imaginários A questão Da avenida Paulo Facine Sim O ano de 1995 Passou-se Hoje é uma outra realidade Mas No que se preocupava Naquela oportunidade Hoje tem que se preocupar Mais ainda Porque não se sabe O que pode ocorrer E este fator É preponderante Tem que ser Porque isso pode ocorrer Não só na Paulo Facine Como em outros lugares Está preparado já O município Para tanto Não sei Mas essa emenda Contempla quem Aquelas escolas Que existiam no passado Aquelas que estão Regularizadas É óbvio Como é o caso De um bloco Que existia No Paravente O qual Foi fundador Bloco Vai e Volta Tem o Vai Quem Fica Que o vereador Eduardo Soutur Lá Pertencia também Do Vai Quem Fica O Vai e Volta Como eu já citei Do Jardim Paravente E Adjacentes Enfim E outros blocos Como tinha no Jardim Munhoz Ponte Grande Como tinha em outras regiões Como tinha o Carnaval Na Vila Galvão também Na 7 de setembro Enfim Tudo isso tem que ser liberado Não pode-se adotar Uma medida Unilateral Então que se faça Que se volte Aquilo que existia no passado Melhorado É óbvio E lógico Mas simplesmente Ao apagar das luzes Ao fechar quase as cortinas As festividades Carnavalescas estão aí Próximas E você fala Vamos alterar rapidamente Para que se possa Pegar toda a Paulo Facine Isso daí Tinha que ter um estudo De impacto Impacto viário E outros tipos De precauções Que precisam ter Porque é baixa Mas ali não tem Tem comércio Tudo bem que tem comércio Eu sei que tem Eu enxergo Vejo o comércio Ajuda o comércio Até ajuda Mas pode prejudicar Que moradores Também Foi feito Uma consulta Como se dizia No passado E a bancada do PT Era uma que sempre cobrava Temos que fazer a consulta Com a população Uma consulta Prévia Ou plebiscito Que seja A vereadora de mil Mas isso Nada foi feito Se deixou Como é o nosso caso Isso é caso Brasil Vamos deixar tudo Para a última hora Vamos deixar Para tentar Cavar o pênalti Aos 49 Já com prorrogação E com os minutos Já disse ano passado Eu já disse ano passado Também das supressivas E das aditivas Então está aí Essa emenda A emenda Vou votar favorável Mas sou contra Pelo modo que está Se conduzindo No município Essa alteração De afogadilho A uma semana Antes do carnaval E tenho dito Senhor presidente Pela ordem Presidente Para encaminhar A votação Senhor presidente Para encaminhar Vereador Ler Sandes Senhor presidente Eu tomei a iniciativa Também de subscrever Essa emenda Por entender Que ela é muito Mais abrangente Não somente Voltado Para esse evento Que vai Que pretende E ocorrerá Neste sábado Mas que permita Outros eventos Na avenida Paulo Facine Volto a dizer E ser redundante E repetir Na minha visão Há que ser Na avenida Paulo Facine Limitado até Avenida Tiradentes Não vou me Colocar objeção Ao projeto No todo Mas que essa situação Precisa ser aperfeiçoada Isso é fato Nós não podemos Simplesmente Nos curvar Do interesse De A, B ou C E não enfrentar Uma questão dessa E aqui eu provoco Uma situação Porque quando Nós tínhamos O carnaval Na rua Dom Pedro II O carnaval Ele iniciava-se De frente A igreja matriz Da cidade De Guarulhos E nunca foi problema De tal forma Que quando o carnaval Também foi transferido Para a região Do bairro Do Taboão Ele sempre se deu Colado Nas costas Da paróquia Santa Cruz Lá na praça Oito de dezembro De modos Que esta Regulamentação Na avenida Paulo Facine Ela é necessária Isso já era Para ter sido Enfrentada E não é por Motivo de A, B ou C Ou de igreja A, B ou C Que esteja na avenida Paulo Facine Que a gente vai deixar De enfrentar Esse problema Então eu acho Que a gente precisa Estudar o assunto Com mais propriedade Com mais profundidade E que se atinja O direito de A, B ou C Mas nós Precisamos Regulamentar Nós tínhamos Um projeto De lei Encaminhado Pelo prefeito Municipal A esta casa Muito mais Abrangente Que regulamentava Esta situação Do carnaval Nós poderíamos Ter utilizado Aquele projeto Para realmente Discutir o tema E não fugir Da discussão Por interesse De determinada Igreja Que está na avenida Paulo Facine A gente não enfrentou O problema De forma oportuna E hoje aqui Nós estamos Votando Uma situação No afogadilho Afogadilho Esse Que prejudica Toda a cidade Porque quando a gente Tem oportunidade De discutir Com sabiência Com altura De todos nós Pessoas Sã E humanas Nós realmente Vamos fazer Algo com mais Qualidade Mas da forma Que o projeto Chegou No último dia 6 Para votar Na data de hoje É óbvio Que nem os estudos Do poder público Do chefe Do executivo Dá tempo De se requisitar Estudos Esse Para saber Qual o impacto E se há impacto Para toda a região Muito provavelmente Muito provavelmente Que o projeto Que foi encaminhado Para esta casa E mediante pressão De alguns Foi retirado Pelo prefeito Muito provavelmente Que aquele projeto Deveria Ou teria Esses estudos E esse Esse que está Aqui hoje Não foi Acostado Então nós Não podemos Nos furtar De votar Projeto Qualquer que seja Mesmo que Atinga o direito Da igreja A, B ou C Nós não Podemos aqui Legislar Para determinado Segmento Tem que legislar A favor da cidade Então hoje Nós estamos Enfrentando uma Questão Porque lá atrás Eu não quero Os eventos Parados em frente Da minha igreja Eu não quero Isso Eu não quero Aquilo E hoje Nós estamos Aqui Para votar Uma lei Que corre O risco Corre o risco De alguém Questionar Lá na justiça Então Penso eu Que com Essa proposta Essa emenda O projeto Ele fica um pouco Mais Com mais Com mais Força Com mais firmeza E esse vereador Se posiciona Firmemente A esta emenda Que se torna Mais palatável Aos interesses Da nossa cidade E que nós Aprendamos Nunca mais Votar projetos Aqui Simplesmente Ou deixar de votar Porque prejudica A, B ou C Só que quando o carnaval Foi transferido Lá para o Tabuão Ninguém pensou Na igreja lá Ou da comunidade Da igreja Da praça 8 de dezembro De tal forma Quando o carnaval Era na rua D. Pedro II Também nós tínhamos Ali A nossa igreja católica E nem por isso Houve essa Rejeição Do evento Cultural Que é realmente Cultural De toda a população Guarulhense De todo o nosso país De modo que eu penso Que na Avenida Paulo Facínio Essa questão Já era para ter sido Enfrentada Há muito tempo Então nós não podemos Deixar de enfrentar Essas questões Porque a igreja A não quer A igreja B não quer Ora Para com isso Eu acho que o interesse Da população Está acima De qualquer interesse Localizado Em votação Primeiramente Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Para encaminhar Presidente Antes do meu encaminhamento Se eu poderia fazer A leitura Dessa emenda Ao senhor secretário Para a leitura Emenda modificativa Número 01 O artigo primeiro Passa a ter a seguinte Redação Artigo primeiro O artigo primeiro Da lei número 4709 De 31 do 8 de 95 Passa a vigorar Com o seguinte Parágrafo único Parágrafo único Excetua-se Da proibição Disposta no caput Deste artigo As atividades Relacionadas A blocos carnavalescos Escolas de samba E cortejo E manifestações De cultura popular Que integrem O calendário oficial De eventos E datas Comemorativas Do município Bom presidente É importante Fazermos a leitura Dessa emenda Para que os vereadores E vereadoras Possam Também saber No que está sendo votado Que é na verdade A ampliação Da possibilidade De uso Da avenida Paulo Facine E das ruas Adjacentes Presidente Guarulhos Tem uma característica Muito particular É uma cidade Com milhão e quatrocentos Mil habitantes E que na maioria Das vezes Consome Tudo aquilo Que é produzido Pela cidade de São Paulo Que aqui é a nossa vizinha Por alguns motivos Eu acho que o principal É por não ter Uma televisão própria Não mostrar realmente A programação Cultural Política Econômica De uma maneira Que a nossa população Possa ter conhecimento Essa matéria Não é a minha matéria Particular Mas é a minha matéria Como vereador Porque como vereador O parlamentar Tem que estar Preparado Para discutir Todo e qualquer assunto Que abrange a sua cidade Eu já me manifestei Em algumas oportunidades Inclusive publicamente Que sou o contrário Ao empenho De verba pública Para eventos Como carnaval Como marcha Para Jesus Como Marcha LGBT E alguns outros Eventos Mas não é O que nós estamos Tratando aqui O que está discutindo Aqui É um evento Feito por um bloco Carnavalesco Tradicional Já na cidade Guarulhos Que não Terá Nenhum empenho De verba pública Para sua realização É importante dizer isso também E é muito complicado Um vereador Se posicionar Favoravelmente Vereador Marcelo Seminaldo Apenas No seu nicho Cultural Ou religioso E olha que eu falo isso Como cristão Protestante Inclusive Porque é uma cidade É uma cidade Para todos Quando se governa Se governa Para todos E essa É uma oportunidade De que alguns vereadores Aqui estão falando De se saber Realmente Qual que é O impacto Econômico Para a cidade Guarulhos De um evento De tão grande Vulto Como esse E posso falar Aqui Como policial Militar Que fui Durante 10 anos Na área Central Da cidade Que eu acredito Que Guarulhos Pela característica Provinciana De ter um centro Pequeno Não pode Se furtar Dessa responsabilidade De se ter Alguns eventos Na área central Isso não pode Ser impedido Pelo entendimento Ou outros Interesses Que não Possa ser O bem E o usufruto Comum Qual Outra Avenida Que tenha Característica Como a Avenida Paulo Facine Para se receber Um grande evento Qual Que seja Central Que tenha Possibilidade De escoamento Em caso Esperamos que não De um distúrbio civil Que tenham Comércios Que funcionam 24 horas por dia Porque aqui a gente Pode citar vários McDonald's Habibs Burger King Padarias N várias Delas Qual Qual Avenida Que tem Essa Característica Então Eu digo Aqui Que se não Houver Empenho De dinheiro Público Para esse E qualquer Outro tipo De evento Parecido Eu acho Que é Salutar Para a Cidade Guarulhos Eu acho Que é Salutar Para a Economia Da Nossa Cidade Porque nós Sabemos Que o Momento Econômico Pelo Qual A Cidade Passa Com a Perda De Grandes Empresas Aqui Com o Fechamento De Vários Postos De Emprego Termos A Oportunidade De Um Grande Evento De Aquecer Economia Local Eu acho Que essa Câmara Municipal Não pode Se furtar Do Posicionamento Favorável A esse Evento Mais uma Vez Eu falo Aqui Digo Isso Como Cristão Protestante Só que Nós temos Que pensar Também Como Administradores Porque Esse Também É o Papel De Uma Câmara Municipal Frente Ao Poder Executivo De Auxiliar Nessas Questões Também E Para Que O Projeto Possa Se Tornar Mais Impessoal Já Que Esse É o Entendimento E o Problema De Alguns Vereadores Eu sou Favorável Também Não Só O Projeto Como Emenda Modificativa Não Deixa De Ter Certa Responsabilidade O Poder Executivo Por Muitas Vezes Querer Votar Alguns Projetos Mas Vamos Aqui Ser Sinceros Que Essa Não É a Primeira Vez Que Se Vem Projeto Com Pouco Prazo Pra Se Analisar Ou É Então Essa Não É a Justificativa Mais Plausível Então Diante Desse Exposto Presidente Pra Pra Terminar Eu Apresentada Apresentada Em Plenário Solicito Os Srs. Vereadores Que Utilize Terminais Para O Voto Eletrônico Eduardo Carneiro Não Vereador Eduardo Carneiro Vota Não Vereador Eduardo Soutur Vota Não Vez 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 Obrigado. Obrigada. Votação aprovada. Modifique-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Wélio Casaforte vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Eduardo Soutur vota sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Agora com o fim da impessoalidade, eu garantindo, né? A impessoalidade eu voto sim. Vereador Maurício Brinquinho vota sim. Encerrada a votação aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Como não mais item a ser votado, dou por encerrada a presente sessão. A impessoalidade eu não mando ao dia da próxima sessão. A impessoalidade eu não mando ao dia da próxima sessão. Dizem, senhores vereadores, eu não mando ao dia da próxima sessão. E aí e aí, e aí, o que eu vou falar com o fim do dia da próxima sessão. E aí? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Tchau, tchau.